Fala galera, meu nome é Henrique Alves, e muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix, e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série O Jovem Wallander ganhar uma terceira temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a segunda temporada da série sueca veio me perguntar se ela ganhará ou não o terceiro ano. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre séries escandinavas, e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou a terceira temporada da série. Porém, eu acredito que O Jovem Wallander será sim renovada para mais uma temporada, pois além de ser uma série original da Suécia, e as séries escandinavas já estão totalmente consolidadas na plataforma de serviço de streaming, a série sueca, a partir dessa segunda temporada, se tornou uma série semi-antológica, ou seja, contando uma história fechada a cada temporada. E se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que o terceiro ano da série sueca chegaria aqui no Brasil entre fevereiro e agosto do ano que vem. E você, já assistiu a segunda temporada de O Jovem Wallander, gostou do que viu, e está na torcida para a série ganhar uma terceira temporada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o ArrobaRiqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!